no 4 da Assembleia. E agora nós passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário da tarde desta quarta-feira. Está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior remotamente. Vamos acompanhar. A reunião ordinária da 19ª legislatura em 15 de março de 2022, sobre presidência da deputada Lenin. Às 14h07, havendo número regimental, a presidente declara aberta a reunião. O deputado Bosco, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Charles Santos, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem número 182 de 2022, encaminhando o projeto de lei número 3.568 de 2022 e solicitação de tramitação em regime de urgência para o deferimento do projeto. O governador do Estado de Minas Gerais. Do ofício de número 887 de 2022, informando a ausência do país do vice-governador do governo do Estado de Minas Gerais e de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de resolução número 171 de 2022, os projetos de leis de número 3.562 e 3.564 a 3.567 de 2022. Os requerimentos de número 10.612, 10.620 a 10.637, 10.639 a 10.642, 10.644 a 10.649 e 10.651 a 10.658 de 2020. E comunicações das comissões da pessoa com deficiência de transporte e fiscalização financeira proferem discursos os deputados Charles Santos e Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei número 3.213 de 2021, que havia sido distribuído à Comissão de Segurança Pública, seja redistribuído à Comissão de Saúde, em razão da natureza da matéria, ficando mantido a distribuição às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira e os demais atos processuais praticados até o momento. Informo ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de número 10.630, 10.632 a 10.637, 10.641 a 10.644, aliás, 10.644 a 10.649 de 2020 e da ciência das comunicações hoje apresentadas. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 16 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro. Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Prazer aí comentar, vossa excelência, nesse encontro, nesta nossa reunião ordinária. Quero comentar a todos aqueles que estão nos acompanhando também. Quero saudar todas as pessoas e, particularmente, senhor presidente, eu quero iniciar comentando a minha querida terra natal de ouro fino. Nossa querida ouro fino hoje, senhor presidente, está completando 273 anos de sua emancipação. Para mim, como filho, é uma alegria muito grande quando eu tenho minha família lá, meus filhos. Tenho, acima de tudo, as minhas raízes, onde iniciei, inclusive, a minha atividade com meu querido pai, meu querido tio. Tive, realmente, desde o primeiro momento, as minhas atividades educacionais, a minha participação efetiva da minha infância. Então, eu quero, aqui da tribuna da Assembleia Legislativa, comentando, vossa excelência, eu quero abraçar todos os meus queridos conterrâneos, meus amigos, o povo de ouro fino. 273 anos de história. A nossa cidade, sem dúvida alguma, faz com merecido. Pessoas, homens e mulheres que lutam, labutam pela dignidade de suas famílias, pela educação e pela conservação da história. Então, na pessoa das todas as autoridades constituídas, eu quero cumprimentar, desejando aí um dia muito feliz nessa retomada do desenvolvimento. A nossa cidade, sem dúvida alguma, sempre esteve altaneira, sempre esteve pronta nos chamamentos maiores, para que possa galgar, acima de tudo, dentro da amplitude do desenvolvimento. Por essa razão, estou aqui muito feliz. De longe, mas, com certeza, dos nossos padroeiros, São Francisco de Paula, Nossa Senhora de Fátima, estamos comemorando esse dia muito feliz. Quero reafirmar o meu compromisso com a minha querida cidade. Olho para o passado e vejo, acima de tudo, o meu compromisso maior de servir, de prestar, acima de tudo, a minha dignidade, o meu mandato parlamentar. Tive a honra de ser presidente da OAB por tantos anos. Hoje, tenho o privilégio de representar o meu querido povo. São seis mandatos que faço muita questão de fazer com zelo, com denodo, com muita responsabilidade. Então, quero abraçar todos os ourofinenses nesse dia, que com certeza estamos comemorando o aniversário da nossa cidade. Ao comemorar o Ourofino também, e eu vou buscar também os nossos amigos de Maniumirim, que exatamente hoje também completa 98 anos de sua fundação. Fico muito feliz de cumprimentar a nossa cidade de Maniumirim, desejando aí todas as autoridades constituídas, todas as pessoas, todos os nossos amigos, para que a cidade possa, com certeza, trabalhar pujante, trabalhar para o desenvolvimento e, principalmente, em busca de grandes realizações. Também, senhor presidente, eu quero, faço muita questão de manifestar a nossa satisfação quanto hoje o sucesso da lei aprovada por essa Assembleia Legislativa e de minha autoria. Arranjos produtivos locais, o APL, tive o privilégio, a honra de debater aqui no plenário da Assembleia essa importante lei que veio ao encontro de todo o desenvolvimento econômico do Estado. Hoje, são dezenas de arranjos produtivos locais que já temos espalhados por todo o Estado. Então, sem dúvida alguma, nos dá muita satisfação, uma honra de ter essa parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Minas Invest, nosso INDE, levando, inclusive, a todos os municípios, quando tem um arranjo produtivo, dar uma garantia maior, principalmente o que se fala é a produção e, principalmente, a empregabilidade. É através desse projeto que nós estamos caminhando passos largos. E ontem, na cidade de Itajubá, conseguimos também, através de um trabalho feito, inclusive, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e na pessoa do Dr. Fernando, a participação do prefeito Christian, também apresentar um arranjo produtivo importantíssimo, que é com referência da indústria aeronáutica e defesa através da Elibras e todos aqueles que fazem parte da Elibras, que buscando efetivamente condições necessárias para garantir o sistema aeronáutico, para garantir o sistema, inclusive, de defesa da aeronáutica através de todas as indústrias que trabalham nesse sentido. Quero manifestar aí a nossa satisfação do arranjo produtivo nesse retrato, que é o arranjo produtivo das asas de defesa da aeronáutica, principalmente do nosso sul de Minas, garantindo, assim, as colocações necessárias para toda a nossa região. Então, quero cumprimentar a nossa Itajubá, que, com certeza, no dia próximo, dia 19, estará também comemorando o seu aniversário, saudando todos aí, a todas as autoridades constituídas. Senhor presidente, eu quero também manifestar aí a nossa preocupação muito séria quanto à escassez hídrica. Nós já tivemos o requerimento aprovado por esta casa para ser encaminhado a ANEL, pedindo providências quanto a essa taxa abusiva. É impossível nós continuarmos nessa situação. Nós sabemos, acima de tudo, que tem nos incomodado muito, nesses últimos meses, a cobrança da bandeira da escassez hídrica com a energia elétrica. Esse requerimento já foi aprovado para fazer com que a ANEL possa fazer uma revisão dessa questão. Não é possível mais continuarmos nessa situação. Nós ficamos, acima de tudo, buscando para que seja ter uma transparência dessas informações, porque tenho certeza que nós devemos, em 2023, teremos que coibir esses abusos elevados a taxas abusivas que têm feito as nossas residências. São pessoas, são propriedades pagando altíssimas taxas dentro do setor, principalmente de energia elétrica. Nós temos, acima de tudo, o consumidor não pode ser penalizado. As chuvas, no fim do ano de 2020, o início desse ano, foram além da média, inicialmente. Esse era o argumento para a inclusão da taxa nessas contas. Nunca choveu tanto, nunca nós tivemos tanta água em abundância. Hoje, o aumento do volume dos reservatórios da água garante produção energética. E tenho certeza, nós temos que discutir junto à ANEL para que possa rever essa questão. Este fato, com certeza, crama todas as medidas necessárias para que os nossos beneficiários, os nossos contribuintes, não sejam tanto penalizados. Estamos pagando essa tarifa desde setembro do ano passado. No papel como representante da Assembleia Legislativa, estamos buscando, junto à ANEL, e com certeza, se for preciso também, junto até o próprio Ministério Público, queremos fazer gestões para que, pelo menos, possa coibir esse abuso dessa taxa que vem assolando todas as famílias de todos os brasileiros. Então, quero, mais uma vez, dizer da nossa preocupação, em defesa de todos os contribuintes, de toda a população que as sofre pelo valor altíssimo da energia elétrica. Precisamos coibir. Esse requerimento já foi apresentado, e eu quero renovar também, através de nossa fala, esta nossa preocupação. Por essa razão, senhor presidente, eu manifesto a nossa satisfação, mais uma vez, o nosso desejo de sempre contribuir diretamente com o desenvolvimento de nossa Assembleia, de nosso Parlamento, e estaremos sempre juntos, parabenizando, finalmente, novamente, a minha querida Ouro Fino pelo aniversário de hoje. Um abraço a todos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Meu certo, hein, senhor presidente, deputado Jean Freire, é um prazer falar aí sobre a sua presidência, e mais deputados e deputadas aqui presentes. Eu queria me manifestar, senhor presidente, nesse momento, a respeito da situação econômica de nosso Estado. Nós estamos assistindo aí a uma justa luta dos servidores públicos em busca de um reajuste. Nós sabemos que isso é necessário, que houve uma inflação, aliás, um reconhecimento da inflação nesses últimos tempos, levado pelos desmanos econômicos do governo federal, que não cuidou adequadamente do preparo da nação, no sentido sanitário, para a pandemia, e muito menos das medidas econômicas preventivas para a repercussão dessa crise sanitária, crise da saúde, na pandemia, ou na sua consequente, inesperada, crise também em nossa economia. O resultado foi o que nós estamos assistindo. O desemprego, a população faminta, a população sofrer mais uma vez, a explosão dos preços, tudo isso sempre tido também no nosso Estado. Quero dizer que, portanto, é natural que as classes trabalhadoras, seja no setor público, no setor privado, se mobilizem buscando as suas compensações também para se defender da erosão do seu poder aquisitivo e, assim, também ajudar o país, uma vez que, preservando-se o mercado interno, em grande medida, se preserva também a robustez, a rigidez do nosso setor produtivo. Essa é a questão de coloco preliminarmente. Cabe, portanto, ao governo federal, a questão geral da economia, da gestão geral da economia, o governo do Estado, e eu tenho insistido nisso há muito tempo, também procurar tomar as medidas no âmbito estadual, aquilo que poderia criar as condições mais adequadas, não só para atendimento às reivindicações dos trabalhadores, mas também para as justas demandas da população, de infraestrutura, de benefícios sociais, etc. Falo isso porque vejo também que, nesse momento, nós devemos buscar, como buscamos hoje pela manhã, a bancada norte-miqueira, de procurar soluções no marco daquilo que seja possível dentro da legalidade hoje existente. O governo do Estado tem propalado, que vai fazer o máximo em termos de atendimento às reivindicações e os direitos dos trabalhadores no âmbito em que lhe permitir a medida de responsabilidade fiscal. Correto. Isso aí é correto. Porém, nós temos muito o que se fazer ainda dentro do âmbito possível na medida de responsabilidade fiscal para fazer esse atendimento e colocar com clareza os passos seguintes que possam ser dados, e mais do que isso, cuidar da superação da crise fiscal que vive no Estado. Eu falo isso com muito à vontade porque eu tenho sido, eu me recordo quando cheguei nessa casa, em 2019, apresentei ainda no primeiro semestre uma proposição não votada ainda hoje de criar uma comissão extraordinária para discutir o ajuste fiscal em Minas Gerais. Ou seja, pelo menos pelo governo do Estado mandar o executivo mandar alguma coisa, de jeito nenhum, para discutir aquilo que o Legislativo poderia propor para o reino fiscal, até porque nós vivíamos, como vivíamos até hoje, sobre um espadre de demócrita. Ou seja, a qualquer momento, Minas Gerais poderá perder a liminar, que suspende a cobrança da amortização das dívidas de Minas Gerais com a União, aquilo que representaria hoje qualquer coisa com 700 milhões por mês, 700 milhões por mês que sairiam dos cobros já do militar de Minas Gerais para a União. Eu já me preocupei com isso, já propus várias vezes aspectos de retomada da economia, de estímulo à retomada econômica, para que nós não chegássemos nesse momento com tanta dificuldade. Já o fiz em várias ocasiões, em várias ocasiões. E o setor mineral tem sido uma das minhas grandes preocupações nisso aí. Minas Gerais tem um robusto setor mineral importante que precisa ser cuidado, tanto no sentido de oferecer as compensações para o Estado, quando diz o retorno tributário, o retorno dos benefícios de geração de emprego, mas também da segurança dos seus processamentos industriais, da segurança para as pessoas, para as populações, do seu convívio com a diversidade que existe no setor mineral, sobretudo, do chamado Pandelato Ferriti. Eu retarei, inclusive, para que, em lugar de haver a cobrança de organização da Vale pela tragédia de Brumadinho, de retomar para o povo mineiro os direitos minerários dessa região. Propus isso durante várias ocasiões. Propus a busca, inclusive, de novas fontes de recursos tributários, como a cobrança do ICMS para as comunicações modernas, o Zoom, estamos usando nesse momento, tantas outras, Facebook, tantas comunicações que existem, que não pagam o que deveria cobrar sobre o ICMS, crescimento de uma alimentação eletrônica de recursos. Tudo isso é um nicho importante, capaz de gerar, sem oleral para o contribuinte mineiro, gerar novos recursos, bem como a cobrança do imposto de exportação sobre os recursos minerais, sobretudo sobre esses. Tem várias vezes, falei aqui, sobre a possibilidade de cobrança imediata do imposto de exportação sobre o ouro, falei que várias vezes sobre o quinto do ouro para ficar aqui em Minas, ou seja, uma tributação de 20%, com uma tributação robusta e imediata, inclusive o milhão de ferro, que hoje se encontra numa tributação internacional em preço médio de 150 dólares a tonelada, o que permite, evidentemente, também uma contribuição que fosse regulada se fosse monitorada em função das cotações internacionais, sem prejudicar a geração de emprego, sem prejudicar a extração mineral, sem prejudicar algum aperfeiçoamento, inclusive, ambiental e social e com cobranças mais adequadas sobre as relações de trabalho. Tudo isso pode ser absorvido por um setor mineral que seja sobretudo um setor responsável, que seja um setor fiscalizado. Eu aposso isso com a criação de uma comissão extraordinária, também propus em 2021 já a criação de uma comissão de acompanhamento para acompanhar as empresas em Minas Gerais existentes, dando o seu descondicionamento, a segurança, tudo isso é um abuso a seu tempo, mas também é um esquímulo a atrair investimentos no curto prazo, inclusive, o que é adequado, que seria a utilização de licenciamentos simultâneos em lugar de trifásico, monofásico, ou o que nós chamamos de látice, que seria adequado para estimular o que é seguro e a mineração a ser. Tudo isso fez parte de sequências e de consequências de propostas que eu apresentei nessa casa, inclusive, no sentido de viabilizar a continuidade dos investimentos, a segurança para o investidor, mas também sendo mais dura com aqueles que não tivessem. Sei que nada disso prosperou, eu não tive essa capacidade pessoal de fazer prosperar as propostas de desenvolvimento econômico seguro, tanto no setor mineral, tanto nos outros setores, o setor da energia elétrica, tantos outros, e eu tenho sido, digamos assim, quase que de monotemático, e provou o desenvolvimento econômico, a retomada adequada ao desenvolvimento e o combate adequado ao desequilíbrio fiscal que existe no nosso Estado para evitar também que nós possamos cair novamente na obrigação de pagar 700 milhões por mês que são legítimos e adequadamente cobrados, como fez o governo do Lula ao governo federal, ao governo de Minas, ao governo federal. Volto nesse momento tocar nesses assuntos, porque apresentei, no que se refere ao setor mineral, mais recentemente, uma lei que reputou da maior importância para isso, a lei número 34, 97, que é uma lei feita exatamente nesse sentido, e eu reitero aqui a importância da primeira continuidade de uma série de outras proposições que apresentei ao longo do tempo para o setor mineral, mas também tem outras no setor do gás, da energia elétrica, no aproveitamento de outros recursos que nós temos em recursos cínicos e também em diversos outros segmentos como um repostecimento para mais robusto o nosso sistema tributário podendo usufruir de recursos oriundos de nichos tributários hoje explorados de uma maneira incorreta do ponto de vista até social que podem ser melhor de uma maneira muito melhor cobrados. Portanto, aproveito esse enzeiro para colocar com clareza minha posição de procurar o máximo atendimento obedecido os parâmetros da legislação em vigor e, portanto, dentro de ter a ousadia de buscar dentro desses limites aquilo que puder ser feito sem ferir os prazos legais para concessão de prazos que brevemente que não está esgotado é o final desse mês que a gente possa atender os servidores e abrir as portas uma vez que esses limites forem encontrados bem abaixo daquilo que era a expectativa e eu diria até os direitos dos trabalhadores públicos mas voltar com muita disposição de aprovar propostas de desenvolvimento econômico de investimento de cobrança adequada saudável de novos tributos ou fortalecer criar condições mais sãs mais índidas para os velhos tributos como o próprio ICMS portanto fica aqui é um posicionamento diante desse quadro para remuneração adequada dos servidores públicos chamando a atenção e nós devemos assumir também de uma maneira corajosa ousada criativa o crescimento da economia que é a maneira mais adequada mais saudável e eu diria até mais alegre de atender a todos porque todos pagam mais com mais felicidade à medida que a economia que cresce e é um crescimento econômico que vai permitir um atendimento mais saudável equilibrado e sustentável para as demandas dos trabalhadores públicos mas também da população do Estado seja com a mineração responsável seja com o desenvolvimento das nossas empresas estatais feito a CEMIG e a Copasa que tem amplos espaços de colaboração com o setor privado também seja com todos os outros setores feito o agronegócio feito a economia familiar a agricultura familiar e tantos outros recursos que Minas Gerais pode adequadamente explorar e oferecer não com problemas mas com soluções para o nosso povo entendi muito obrigado deputado Virgílio com a palavra deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado sargento Rodrigues na sua ausência deputado cristiano silveira deputado cristiano silveira na sua ausência não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno nos requerimentos números 10.650 2022 da comissão de cultura indicações estão abertas as inscrições 10.652 10.661 e 10.662 10.659 10.661 10.662 2022 da comissão de segurança pública 10.669 10.671 a 10.680 2022 da comissão de educação 10.681 e 10.682 2022 da comissão de agropecuária 10.684 2022 da comissão de saúde publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 16 de março de 2022 a comissão de defesa do consumidor comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 15 de 3 de 2022 ciente público colegas deputados e deputadas eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pela morte de Vitor Brás de Souza de 22 anos conhecido como Vitor Pataxó que foi cruelmente assassinado na cidade de Porto Seguro na última madrugada de 13 para 14 no domingo para segunda-feira deixou um filho de 30 dias um absurdo e nós não podemos nos acomodar com aquilo que nos incomoda ele foi até um local de uma festa para pedir para baixar o som num território indígena e foi cruelmente assassinada peço um minuto de silêncio e o que é i e i e o a y i Amém. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.